Acordei disposta a resolver as coisas, mas aí pra academia eu não me acordei disposta não, viu? Eu disse, eu não vou não pra academia ficar perdendo tempo, enquanto eu tenho um monte de coisa pra resolver. Eu digo, vou pra academia só mais tarde. Hoje a gente vai pra o médico e vamos também ver o negócio do vidro pra colocar na porta, né? Aí eu disse, Maguila, vamos fazer assim, a gente vai ver o negócio do vidro da porta. Quer dizer, primeiro a gente vai comer, né? Minha filha, lógico. Depois a gente vai ver o negócio do vidro da porta e depois a gente vai pra o médico. E quando a gente voltar do médico, a gente vai pra academia. Mas o certo é botar a academia em primeiro lugar, né, minha filha? Só que eu não fiz não assim, viu, minha gente? Não vou mentir. Não tava animada não, minha gente, pra ir treinar hoje, mas eu prometo que hoje eu vou no finalzinho da tarde, né, gata? Quando a gente vier do médico, a gente já vai pronto pra ir pra academia pro médico e de lá a gente já vai, né, gata? Aí tomei meu café e vim me ajeitar pra poder ir pesquisar sobre o vidro, pra colocar aqui na porta aqui de casa, né, gata? Vamos pesquisar. Aí me ajeitei todinha, né, e a gente foi pesquisar, gata. A gente foi em dois lugares pra ver quanto eram os vidros, né? Aí um rapaz falou que o valor do vidro foi 350, mas ele não veio fazer orçamento, não. Mas ele deu o valor, né, mais ou menos, 350. Tá aqui mostrando minha axila, minha gente, que já tá boa de depilar. Só que só vou depilar de tarde, quando eu for pro médico tomar banho, né? Me ajeitei e fumei a Maguila, né, minha filha? E a gente foi só em duas vidraçarias, né, gata? Não fomos mais na frente, não. Aqui, ó, fomos nessa e fomos em outra. Só que eu nem gravei pra vocês, né, gata? Aí na outra vidraçaria, o rapaz falou que vinha aqui pra poder fazer o orçamento, pra poder dar o valor, né? Aí a gente só foi nessas duas mesmo. Maguila já falou com o rapaz, tá esperando uma resposta, pra ver quanto é que ele vai cobrar. E aí a gente vai comparar com aquele que já deu valor. E com esse, né, minha filha? O que for mais em conta, a gente vai fazer. E a gente tá querendo colocar, gata, o vidro fumê. O que é que vocês acham? A teimosia chegou em Maguila e fez morada, viu, minha gente? Não sai mais nunca. Eu nunca vi um homem teimoso nesse, não. Vocês viram logo cedo que eu queria depilar ali a região do tórax dele pra poder fazer o eletro. Quando chegar lá, que a moça foi botar o babado lá, minha filha, cadê segurar? O negócio ficou caindo por causa dos pelos. Aí lá vai a moça atrás de um barbeador pra ele poder se depilar. Aí eu disse, tá vendo, moça? Olha aí, eu queria fazer isso. E ele pegou e não deixou, dizendo que não precisava. Aí a moça disse, precisa sim. Aí foi, minha filha, lá no banheiro pra poder tirar de última hora, viu, minha filha? Isso só atrasando o exame, viu, minha filha? Que era pra gente já ter feito o exame e tudo. Mandei ele limpar ali tudinho, deixou tudo limpinho, minha filha. Sujou, tem que limpar, viu? Limpamos aí, gata, e fomos pra lá. Pra poder fazer o eletro, né, gata? Aí ele se deixou lá e fez o eletro, né, minha filha? Depois que a gente vai pegar o resultado. E eu também, gata, fui pra nutricionista. Aproveitei, marquei logo pra nós dois. Tava ali batendo papo com a nutricionista, minha gente. Falar pra vocês que ela tirou meu cuscuz, minha filha. Por enquanto, tirou meu cuscuz, mandou eu comer arroz, integral, macarrão, comer macaxeira, batata, iame. Ela disse que não era pra eu comer açúcar. Que ela disse que eu tô com colesterol muito alto. Meu colesterol deu acima de 200, minha filha. Mais de 200. E também ela disse que se eu não tiver cuidado, eu vou acabar ficando diabética. Que ela disse que também eu tô ficando pré-diabética. Eu digo, isso é uma moléstia também, vou ter que mudar tudo. Nega velha, minha filha tava ali, mãe, tire foto pra mim. Aí eu fui tirar foto, tirei um monte de foto, pra bicha excluir tudinha. Diz que nem uma foto ficou boa. Eu digo, após eu só perdi meu tempo, foi tirando um monte de foto tua e foi tirar sozinha agora. Maguila pegou ali a relação dos alimentos, minha filha, que a nutricionista passou. E tava ali ventando que ela tinha botado ali no finalzinho, que tinha final de semana. Que era pra comer pizza, pra comer beco, pra comer um monte de bagulho. Eu digo, deixo de suas conversas, Maguila. Falando sobre o meu cuscuz de novo, eu disse a ela, e quando é que eu vou voltar a comer meu cuscuz? E ela disse, olha, você vai passar três meses fazendo isso que eu tô lhe dizendo. E depois você vai voltar aqui, depois de três meses. Eu creio que ela vai liberar o cuscuz. Só que não direto, né, minha filha? Então eu vou me segurar, minha gente. Não sei não como é que eu vou viver esse meu cuscuz, não, minha gente. Como é a história? Essa regra é a partir da manhã, então vamos acabar com tudo que tem, pra poder começar, né? Pra que tu tá cortando mais charque? O miguel é assim. Rapaz, faz isso não. Tu não pode estar comendo esse charque não, Henrique. Me dê o charque. Me dê o charque. Tu vai comer crua. Eu vou botar na geladeira. Aquele monte de charque ali, tu ainda tá botando mais. Vou botar, vou botar. Rapaz, não faça isso não, não é nem pra estar comendo. A gente não combinou que ia comer o frango. Tem frango desfiado ali. Sim. Por que você não ia comer o frango desfiado comigo? Você não disse que ia comer o que eu comei. Você não disse que ia comer o que eu vou comer. Eu vou comer o que você ia comer também. E pra que esse charque ali? Eu não vou comer charque. Eu disse que ia comer charque. Não, eu tô dizendo que eu vou comer o que você vai comer. Ah, você vai comer o que eu vou comer, ainda é mau charque. É um charque. Minha gente, vamos embora sofrer comigo, gata. Que a médica agora disse que ia pra eu comer. É tudo moderado, minha filha. Como eu disse a vocês aí no vídeo que vocês ouviram. Só que aí eu falei narrado. Agora eu vim fazer o vídeo sem narrar. Pra eu falar pra vocês direitinho. O que tá acontecendo, viu? Que a médica tirou meu cuscui. Tirou açúcar. Tirou leite integral. Vou ter que tomar leite desnatado. Adossante. Tirou meu cuscui, eu já disse, não foi? Tirou a manteiga, minha gente. Como é que eu vou fritar meu ovo? Ela disse, frite seu ovo com leite. E outra, leite desnatado, viu? Mandou eu comer raízes. Você sabe o que é raízes, minha gente. Aí, o que foi que eu fiz hoje, minha gente? Fiz raízes, fiz macaxeira. Aí, eu vou pesar aqui. 150 gramas. Ela quer que eu pese. Aí, eu comecei 150 gramas de macaxeira, ou iame, ou batata. Aí, hoje, eu fiz a macaxeira. Só que eu vou revezando, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui. Ó. Ainda passou. E outra, viu? Uma colher de frango. Deu 144. Tem que botar mais um pedacinho, porque já é pouco, né? Tem que ser 150, certo? Que passou. Deixa eu tirar esse fiato. 154. Vamos tirar o fiato. 146. Vamos, vai-te embora. Pra ver assim mesmo. Agora, vamos lá pra colher de frango, viu? Olha, pega ali outra colher limpa pra mim. Ou bota essa mesma aqui, vai azedar, né? Só uma colher, mas não dá uma colher não, esse aqui, ó. Ela mandou uma colher de frango. Mas será que é uma colher de frango? Bota uma colher, uma colher. Bota uma colher, uma colher. Chega e fala, olha aí, olha. Pronto, minha filha. Olha a minha comida, a ruma de hoje. Espírito. A minha janta de hoje, o que vai ser? Minha janta. Nada de colocar aqui, tascar manteiga, que eu queria tascar manteiga. Não vou mentir pra vocês. Olha, isso aqui. Tô, manteiguinha por cima. Isso aqui, minha gente, eram uns quatro tantos desse aqui. De frango, espi. Vou deixar esse frango de frango. Não dá vontade de botar da água. Ela vou fazer o que ela tá dizendo, minha gente. Isso aqui, ó. Nada de manteiga, olha. Ai, meu Jesus, eu vou sofrer, minha gente. Vocês vão vendo por aí, viu? Mas eu tenho que fazer. Como eu disse a vocês no vídeo, né? Que passou, sem agarrar, eu falei, né? Meu colesterol deu acima de 200. 200 e tarará. Nem me lembro tarará. Minha seca foi acima de 200. E ela disse que eu tô ficando pré-diabética, viu? Por isso que ela mandou tirar açúcar. Aí, pronto. E outro. Disse exercício. Faça bastante exercício. Viu, minha filha? E me caminhou também pra... Eu esqueci o nome. Sei que é um negócio aí pra ver como é que tá a minha massa magra e a minha massa gorda. Que ela disse que vai comparar. Que eu disse a ela, ô moça, olha. Eu pesava 72 quilos. Comecei a fazer academia. Eu tô com 76. Como é isso? E a academia foi pra engordar? Foi. Ela começou a rir. Aí, disse assim, olha. Você já viu como é que tá o seu percentual de massa? Eu não sei falar. Aí, eu disse a ela que eu não sabia não, né? Como é que era? Ela disse, você pode tá ganhando massa magra. Aí, por isso que tá aumentando. Ela disse, você quer ficar com quantos quilos? Eu disse, ó, mulher. Eu quero botar o meu 72. Só que eu quero de massa magra. Não de massa gorda. Porque eu tava com 72 quilos de massa gorda, né? Aí, ela disse. Aí, me caminhou pra um negócio aí que eu não sei o nome. Que eu esqueci o nome. Tá ali no papel. Pra ele poder acompanhar o meu percentual de massa magra e gorda. Pra ver como é que tá, né? Pra ter esse acompanhamento. Aí, onde eu vou marcar é tudo. Mas, você sabe, né? Que eu vou falando aqui com vocês. Agora, gata. Vou comer, viu? Sim. E depois daqui. Ela passou essa juntinha aqui. Era pra comer de 6 horas da tarde. Da noite. 6 horas da noite, né? 6 horas é o quê? É 18 horas, pronto. Às 18 horas. E ela disse. Só que já é mais de 18, né? E ela disse que 9 horas eu poderia tomar um iogurte desnatado. Né? Ou fruta. Agora, me diga se eu tenho nada desnatado. Eu não tenho leite desnatado. Eu não tenho iogurte desnatado. Eu não tenho macarrão integral. Eu não tenho arroz integral. Não tenho nada disso. Vou ter que fazer outra feira, minha filha. Com coisas integrais. Coisas latidade. Coisas latidade. Coisas latidade. Coisas latidade. Coisas latidade.